Solta aquele som meu tio, vai bebê Vou entrar o barrega, sacuda aí Eita bebê sal O melhor som do Nordeste, Fran Gil Fala meu Gil Tá sentindo a emoção, Maldinha? A partir de agora, o melhor swing do Brasil, pra cima! Solta! Solta o barrega, sacuda aí Eita bebê sal Quer namorar comigo? Fala, 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 fala Eu sou da putaria Tu quer recasamento? Eu quero acachorrada Nada contra o seu tio, faz você nas erratas Quer namorar comigo? Fala, fala, fala Eu sou da putaria Não tô mal indo nada Tu quer recasamento? Eu quero acachorrada Vocês, vocês, ué! Do lado, do outro, todo mundo, ué! Essa é a minha camarada, ela é o Patrícia Se aciona, neguinho Cadê a minha velha dos crecheiras? Já para o Emerson, para o Emerson Sabina O Suíne vai gostando do Brasil Que contagia! Não tem como! Vem, vem! Quer namorar comigo? Tá de balançada! Eu sou da putaria! Eu quero retrasamento Eu quero acachotada Nada contra as santinhas E aí? Vai, Bebexão! Vai, Bebexão! Uh! Vem, mulher! Vem, vem, vem! É Luciano Galassans! É... Ex-put! Derruba! Do lado, do outro! Vai! Franchinho! Alô, Bexinho! Fala! Saque! Não tem como! Não tem como! E aí? Cadê a gala do Camarote? Alô, essa? Eu te avisei! Já chega, chega! Fala! Cadê a meu Gridão? Carlinha! E se tu quer, com nós também Que emoção, hein, bebê? E a galera vai! E se tu quer, com nós não tem misera Pegu, puxa bebezão, vai dar sim E a galera de flecheiras A galera da praga, vai, vai No contatinho, reserva, bloco, bloco e mera Contatinho, reserva, bloco, bloco e mera Contatinho, reserva Contatinho, reserva Oi, bebê! O melhor refletor do Brasil Todo mundo vai Todo mundo vai Bora, Anderson Joga pra cabeça Explosão, bebê! Não saiu, bebê! Não saiu você? Dona, mas o meu coração chamou Ela tem palma que é Atenção, meninas! Vai! Eta! Swing diferente! Deixa você sentir medo, cotanting Minha prefeita Silvana, meu vice-volta em Pandeirantes Tira! E aí, bebê! Vai, vai, vai! Puxa a boca, papai! Só fica bonito se a galera participar Mãozinha, mãozinha, mãozinha! Uou! Todo mundo falou Uou! Ela te fala, Lourinho! Alô, meuzinho, na peixe! Vai! Mãozinha, 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 mãozinha Se sabe o seu nome, se prepara, 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 se prepara E aí, seu moleque! Empurrei! É a prefeitura de Peixas, e a prefeitura de Ivana, meu vice Rodrigo Magalhães Fazer essa festa maravilhosa pra vocês! Que coisa linda, gente! Vai! Roda para a toragem Roda para a sua Vem comigo, meu pai Que fulera é essa? Vem Mandar o jardim Hoje Que isso, moleque? Vai! Chama pra mim Chama pra mim Chama pra mim Chama pra mim Uh! A minha só quer botada Só quer botada Hoje Eita Vai, bebezão Braviana, calosões Minha filha marcando presença Vamos que vamos Cuida, Bravinha Venha, venha, venha Cuida Derruba a flecheira, Carlinha Ué! Homem-nique Mas que sombra, pessoal da iluminação, meu Denis Tô na galera Eu me apaixonei pela mulher certa E gostar da putaria E gostar do que não presta A sociedade Dá mal a costumbre Mas a mulher só quer amor Mas a minha só quer botada, cabelo Derruba a flecheira, carlinha, 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 car Tem mais pra nós aí, tem bebezão Então solte Quando eu chego no piseiro que eu vejo minha namorada Findo até o chão e a galera animada Ela venci de longe, ela rebolando o botão Calma aí, novinha, deixa que provoca Quando eu chego no piseiro que eu vejo minha namorada Findo até o chão e a galera animada Fim até o chão e a galera animada Calma aí, novinha, deixa que provocar Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira conta o seu negócio E me ando descendo assim Tô revolvando assim Quando chega o meu viseiro Que eu vejo minha namorada Indo até o chão e a galera animada Eu abro o seu de moda, ela rebola no cordão Calma tá senhora, deixa eu te provar Lota, chega o meu viseiro Gil, Gil Esse cara é o cara do som É o pulmando, é o pulmando Vai, vai, vai Eu tô descendo assim Tô revolvando assim Lago doce, Maldinha Eu tô descendo assim Eu tô descendo assim Tô revolvando assim É a iravela e a melordia Eu não vou Vai no chão, vai Eu tô descendo assim Tá jeito, Roberto Mulher, obrigado, meu carinho Meu carasão, vai Explodiu, gato É só conversando É só conversando É só conversando Energia, energia, energia Tá com o jogo, irmãozão Pode descer, mas eu quero não sei, meu canto Vai Tchau Oi Junotral Esse é o cara da comunicação Joga pra cima, Junotral Vai Ah, bebê Vamos de volta pra fecheira Joga pras cabeças Para Juninho, para Juninho Para Juninho Para Juninho Que suíbe, que balanço É diferente, é diferente Chega meu piseiro É swing, bota É swing, bota Vai Estrava, estrava, estrava Estrava É a preta da Silva Bora, aperta o som Oh, só Bora, aperta o som Bebejão Se a polícia ficar com certeza Gato, joga pra cima É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Juninho, juninho, juninho Juninho, juninho, juninho Juninho, juninho Esse é o cara da comunicação Vem, bebejão Vai Você tá na noite novo, eu fico acento 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 Tem que botar, bota Na japa Lessa Fogo na 13, é vindo Vai dar flecha do carnazante Joga pra cabeça Lúcia boa, segura aí William, quero agradecer a minha prefeita Silvana Ao Gil por esse som maravilhoso Tá certo? Meu vice Rodrigo Magalhães Enfim Minha amiga Geana, secretária de cultura O meu secretário também E segurança Eduardo A cada um que participou Pra que essa festa venha a ser realizada aqui hoje Com muito amor e carinho pra todos vocês Alô papai Agora quem sabe canta Agora quem sabe canta, eu quero ver vocês Aú 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 Tá fraquinho, tá fraquinho Vamos fazer bonito Vamos fazer bonito, bem alto Aú 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 Lá de coração, cachorro solta aquilo e vão Pra cima Pra cima A mesa A mesa acompanhada E esse coração, cachorro apaixonado como ele Quem sabe Quem sabe solta a voz Solta a voz Aú 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 Lá de coração, cachorro Lá de coração, chavinho Aú Eu digo Lá de coração, cachorro Lá de coração, alquina Lá de coração, cachorro Lá de coração, cachorro Lá de coração, alquina Aú Ai meu Deus Que coisa boa Prefeitura Municipal de Flecheiras Chega pra esquecer Chega pra demais Vem pra lá Logo hoje que eu tava bem grandinha Você nem uma saudade de você Eu aceitei aquele convite pra comer Deu tudo errado, olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te me faz Lá de coração, cachorro lá de coração Eu digo lá de coração, cachorro lá de coração Eu peço o amor, joaquinho, como esmorado no meu coração Lá de coração, cachorro lá de coração Lá de coração, cachorro lá de coração Chama! Eu peço o sucesso Eu até te quero longe O seu beijo, o seu fundo Ele é lindo que me deixa louco Ele tá rodei, rodei, rodei Olha onde eu tô junto Vocês sabem É porque tu senta com a carinha de bebê É porque tu senta com a carinha de bebê É porque tu senta com a carinha de bebê Sabe por que que tudo é É porque tu senta com a carinha de bebê É porque tu senta com a carinha de bebê É porque tu senta com a bebê Eu tentei te esquecer, mas falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto Seu beijo é seu corpo Tentei te esquecer, deixa louco Obrigado Antônio! Obrigado meu povo! Você, vocês! Eu digo sabe... Por quê? É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném É porque tu senta com a carinha de neném Maravilha meu irmão! Tamo junto! Que coisa é boa Paldinha! Vamos embora meu irmão! Puxa mais uma pra nós! Sucesso! Chão de avião! Que coisa é boa Bebê! A galera de Messias tá aí! Pessoal de Maceió! Joaquim Gomes! Pessoal de Maceió! Mas eu sou aqui com o mesmo objetivo Esquece ela, isso é Karoli Mas a cada dose que desce, pode ter a vontade de ligar Vou empurrar o pulo na mente, pra essa vontade passar Cadê o gritinho da galera? Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Caí, caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Mas eu não estou aqui, com esse novo objetivo Esqueci ela, esqueci a garolete Mas a cada dose que desce, pode ter a vontade de ligar Vou empurrar o pulo na mente, pra essa vontade passar Eu fui beber pra te esquecer, bebi até cair Caí, caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Eu fui, alô Nino, Nino topadão E caí, caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Caí na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que eu pego o bebê pra cair de novo Quem já sofreu por a morte? Quem tem um amigo corno? Eu Rapaz Calma, calma Solta aí, vai, Mônio, que essa vai doer Solta, fica uma proteção de tela Solta, bebê Vocês conhecem? Nino topadão Que é isso, moleque? O topadão do Brasil aí, meu irmão Quem sabe que tá comigo assim, ó Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gole na bebida Sem nota Solta a voz Embriagado Desiludido Solta, bebê O som no talo Ouvindo calaçãs Vocês! Vocês! O quê? Na minha proteção de tela E tome cana na minha noela Olha a vontade de ligar Eu sou bloqueado Eu sou bloqueado Eu vi tudo na vida dela Solta, bebê Sem proteção de tela E tome cana na minha noela Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Eu já no teu gole na bebida Sem nota E agora Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo calaçãs Solta a voz Quando vai dar saudade E o quê? Na minha proteção de tela E tome cana na minha noela Vontade de ligar Mas eu tô bloqueado Eu vi tudo na vida dela Solta, bebê Sem proteção de tela E tome cana na minha noela Baixinho, 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 baixinho Quando vai dar saudade Eu vejo as mensagens E a voz do vela Na minha proteção de tela E tome cana na minha noela Olha a vontade de ligar Mas eu sou bloqueado Eu vi tudo na vida dela Solta, bebê Se a proteção de tela E tome cana na minha noela E tome cana na minha noela Alogio, alogio Eita, sou retado Manda forte abraço pra solta a live Transmissão por total Tá certo? Total qualidade, papai Total qualidade Eita, calai Essa é a minha prefeita de semana Pra nós todos os macarrões Que coisa boa Quem só vai chegar amanhã de manhã? Levanta a mão aí Quem só vai chegar de manhã? Ou se prepara que hoje a noite Vou botar pra gerar Não vai beber Não vai beber Jardel Ou se prepara Hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Não vai beber Machado vai ligar Grande jogador Jardel O Alex Puxa 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 Se tá achando que eu sou chiclete E depois esquece E tu não me merece Quem sabe que é muito mais do jogo rirou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pai? O maridão, tatinha, tatinha, tatinha Eu tô chegando Solta a voz Solta a voz Ou se prepara Tu vai beber Eu vou chorar Eu vou chorar Jardel Ou se prepara E aí, Alinho É nóis Chegou a minha Jardel Alex é o nome da fera Esse sim Seleção Seleção 2026 Ei, o joão Grave isso aí Grave isso aí Boa Jardel Boa Jardel S1 Vai Quem tá achando que eu sou chiclete Mas segue agora e depois esquece E tu não me merece E o quê? E o quê? Mas o jogo rirou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a pai? O maridão Tenta chegaram vocês Solta a voz Vai Ou se prepara Vou botar Vai beber Eu vou chorar Vai rir Ou se prepara Que hoje é a noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Vai beber Eu vou chorar Vai rir Vai beber Eu vou chorar Vai rir Ou se prepara Que hoje é a noite Eu vou pro rolê Eu vou beber Eu vou chorar Vai rir Você vai beber Eu vou chorar Vai rir Ou se prepara Que hoje é a noite Eu vou Mas o Waldo Falou que vim ver mesmo Você vai beber Eu vou chorar Paulista Vai rir Joga Joga Das cabeças Doutor Eze Doutor Eze Grande comandante Chama Joga Olha a remoada, mulher Vai, bebê, solta, solta Vai, vai achando que não vai doer Que você, molezinha, me esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai Quando a balada passar Quando o seu corpo estragar Quando a saudade Vem, molezinha, não vai dormir Então não esquece que eu te avisei Solta a voz, ó minha galera Tu pode me evitar Pode me bloquear Tu pode até beijar Até cojalizar Querendo aquela nossa regula Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo Bloquear Mas não vai conseguir O que é leitado o coração Não falta te beijar Mas depois vai ligar Querem na tela a nossa remoada vocação Fazendo dom, 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 dom 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 Eu digo vai Vai achar Bruninha 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 Vamo é Se prepara Oh Quando a bala da nossa Quando o seu corpo Quando a saudade Hoje mora dormindo Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Solta a voz Não pode me Não pode me evitar Não pode me evitar Mas depois vai ligar Querem na tela a nossa remoada vocação Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Vai achar Pode me evitar Pode me bloquear Não pode me evitar Pode me bloquear Mas depois vai ligar Que a lenda quer a nossa remoada vocação Fazendo Rei do chai Rei do chai Fazendo dom, 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 dom E quando eu chego no piseiro, o que eu vejo é sasa Alô, né? Eu ligo para ele, pela fita descontrolada Quando eu chego com o Lessa, eu vejo essa safada Cuida, bebê! Eu ligo para ele, não é? Adalto, Adalto, Adalto! Eu vou chegar pertinho dele, vou mandar dar uma sentada Para de olhar pra mim, se eu for no meu cabelo Não posso nem deter, sei que eu gosto gostoso Toma ali, sabe ela, você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou a garota E aí, meu amor! Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou a garota E aí, meu amor! Quando eu chego no piseiro, o que eu vejo essa safada? Tá chapada, te deixa eu ligo para ele, não relaxa Ó, neguinho, se movimenta, neguinho Quando eu sair daqui A primaria Grande Ana, minha secretária, Jane Guerreira, guerreira Vou chegar, me atender ela Vou mandar dar uma sentada Eu vou olhar Para de olhar pra mim, assim, como é Sabadeu Pedro Guerra Alô, papai, eu sou de baldão Você sabe pra ver Desço, desço, desço a noite, toda hoje eu sou a garota E aí, meu amor! Esse é o meu jogador Desço, desço a noite, toda hoje eu sou a garota E aí, meu amor! Ui, mamãe! Gente, quem quer pular o carnaval de 2022 Joga a mão pra cima aí, hein? Gente, ó A galera de Maceio, ó Tá aí? São Luís, Elton Joaquim Gomes Messias E a minha galera de Flecheiras Minha pequena Eva Joga pra cima, joga pra cima, bebê O nome dele é Glugler 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 Solta o grito Solta o chão Tira, meu chão Joga, mozinha Olha só, onde o sol não apareceu É o fim Da aventura humana da terra Meu planeta Deus Meu planeta Deus Adalto Jogiremos nós dois Vem, graçado nessa Olha, meu amor É o final Quem tá feliz Sai, sai, sai Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sabe a pequena Eva Eva O nosso amor Na última tronave Eva É só de Recife Pernambu, Pernambu Sozinho com você E por nome alto Me adaptando o espaço de um instante Eva E pode no seu corpo A moça Gente, ó A mozinha, a mozinha Meu amor Que lindo É o fim Da aventura humana da terra Tata Meu planeta Deus Os direitos da moça Tênis, tênis Olha, meu amor Se eu me cansa daí Se eu me cansa Tira o pé do chão Sai, 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 sai Sai, sai E aqui na Eva O nosso amor Na última tronave Além do infinito Eu vou voar A jardinha Sozinho com você Sozinho com você E por nome alto Me abraça No espaço de um instante Me bota no seu corpo E me dá A moça pra viver Pelo espaço distante A vida que o mal Nada mais Que o seu azul A gente Sobre o rio Perú Se eu me agachar Toda a terra Reduzida A nada Nada mais Que linda Vai A minha vida Flex De botões De controle De chante Até o meu curso De ternura aí, ó Olha que meu amulete No cantinho É pra sair do chão Um, dois Sai, adulto sad arts Que linda É pra Ré E Ré No bota Do baço Na última tronave Travis The Final Easy Deley Sozinho com você E foi brilhado com o céu Abaçado no espaço de um instante Abaçado no seu corpo e limpar Acosta pra viver Que tá feliz Alô, Adalto Tamo junto, irmão Então diga que valeu Simbora, 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 Guguel Gugler, 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 Guguel Simbora, papai Diga que valeu pra mim, vai Solta a batidão, pessoal Solta o rito do carnaval, bebê E o peixe, simbora, eu quero dar Saudade, presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito bem apaixonado por você É pena que esse amor É pena que esse amor Não vai poder Solta a voz Tira o pé do chão Toma, papai Então O nosso amor Tô lindo, meu camarote Tô lindo Marcão E fico pra... Eu vou deixar o melhor Dei, Rodrigo, para o melhor Eita, o dia que valeu Meu vinte e prefeito Rodinhão E amendo bastante Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vou pra trás Eu te conheço E passando o tempo Eu te conheço Mas você brincou Comigo Passando o tempo Eu te conheço Mas você brincou Minha flor bonita Minha linda Minha flor bonita Minha... Baixinho, baixinho Dá baixinho aí, vai Só fica feliz Um beijo em você Eu quero dar saudade Para o Rodrigo Maralhães Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado Por você E é pena que esse amor É pena que esse amor É pena que esse amor Não é que o desse Sai do chão e vem Vem, vem, vem Então, o dia que valeu O nosso amor Não é demais Comigo Boitinho E vou pra trás Então Eu ando louco, alucinado O nosso amor Não é demais Que pena Jardel Ficou pra trás Jardel 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 E vai Chama É É É É É Música Música Oh meu Deus, é o que? E é só você e eu Oh meu Deus, atenção galera, atenção galera Joga a mãozinha em cima, joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima, bate na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão É meu do sol de salvador, é meu do sol de salvador É meu do sol de salvador, é meu do sol de salvador Porra, meu sonho, tira as cadeiras, vinha pra volta Olha a menina, é hora de tebra, tira as cadeiras Ai meu velho, é de cadeira, vai E vai descendo, e vai subindo, vai redondando E vai descendo, vai descendo, vai descendo, é o chão Cala, cala, desce, desce, desce Nunca não é capaz de botar o milho pra rodar, vai A gente não é capaz de botar o liderador pra dançar Ai, e vai descendo, vai descendo, vai descendo E do chai, e nasce o cabelo Oh meu Deus, e é só você e eu Oh meu Deus, é só o gordinho Pelo amorzinho, quer dar tudo então Vocês querem mais? Querem mais, bebê? É verdade então Google, bota aí o desafio, desafio, vá Desafio essas fengueiras pras meninas dançarem Agora é o seguinte, me dá um som maior, um som maior Quando eu mandar É pra jogar As mãozinhas Já é uma mãozinha em cima, vai Quando eu mandar Calma, calma, segura aí, segura aí Gente ó, tem que ser todo mundo pra ficar bonito, tá bom? Todo mundo A torcida do CSA tá aí Do CGP Do Corinthians Do Palmeiras Do Flamingo Quando eu mandar É pra jogar As mãozinhas E chavalhar Quando eu mandar É pra jogar As mãozinhas E chavalhar Manda o Carvaco chorar Manda o Carvaco chorar Quebra! Que lindo! Alô Gil, alô Gil Cheira tudo, bebê Ixi, pai Fala, papai Se você não aceitar o desafio Eu vou tocar o chão pra você dançar Porque o seu brinque provoca arrepio Vou chamar aqui o pão e o chão Agora vem do mix Se você não aceitar o desafio Eu vou tocar o seu brinque provoca arrepio A mãozinha, mãozinha O que te dá você virar? O que te dá você virar? Manda o meu Carvaco chorar Manda o meu Carvaco chorar E a galera não vacilou Até o meu carvaco subir Não saio no compasso Mas uma vez eu quero ouvir Mandei o meu Carvaco chorar E aí, Gondim Chafli, chafli, chafli Quebra, quebra E nasce o cabelo E nasce o cabelo O doi chegou Vou cantar, só pra você dançar Esse sorvete A mãozinha da galera Mãozinha da galera, vai! Mãozinho em cima! Vou pedir pra você vibrar Vou pedir pra você mandar Quanto é meu cavado chorar É valor E a galera não vacilou Que fez a poeira subir Não saiu do coração E mais uma vez É pra quebrar tudo, vai! Mandei meu cavado chorar Segura do pé! Música Gente, quero chamar aqui uma menina Quero dar ela embora agora Pra Recife, tá certo? Tá com o grupo dela aí de flecheiras As flecheiras tem muito talento com a doutora Silvana É muito talento, é um bolando no outro aqui Seja qual for a área Jogador, cantor O que você imaginar é talento nessa cidade É uma terra realmente gloriosa E você toma muito bem Tá certo? Conta desse povo aqui Você junto com o Rodrigo Toda a gestão E parabéns Que festa linda! Que festa linda! Vou chamar aqui a Mariária Vem aqui Mariária Solta a batida por vir com ela aqui Gente, uma salva de palma pra Japa Uma salva de palma pra Japa Tá indo embora da nossa cidade Partindo pra Recife Vem aqui Vamos simboletão Japa Solta! E a mãozinha da galera Galatão! Sou eu que me sou? Vem comigo! Abandonado dentro de um apartamento Não sei verdade Coração desesperado É só desmina quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva É só lá no lado Fotografia Falou! Tudo quebrado É o que tá tendo Pernácio de amor Tá tudo lindo Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede É o que tá tendo Oh baby Me atende Juro, 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 juro Ai que vontade de tacar meu celular na parede E eles só conseguiram Oh, oh, oh! Após o sinal Dei o seu recado Após o sinal Dei o seu recado É o meu esco Quando ligo pra ela Após o sinal Dei o seu recado Após o sinal É o meu escudo, mandou um lingo pra ela Sucesso é o seu A diabinha chegou Abandonar o velho de um apartamento Nascida das corações de desesperar É só me vir o Emerson Pedras, vai ter participação que se abriu hoje Amor e raiva Andam lá, andam lá Botando na pia e bordo, tudo quebra É o que tá tendo É Mariara no Brasil, patrão do lado Tá doendo Tô sofrendo não, tá? E ele não tá me atendendo Oh baby A patroa volta oficial Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Minha vez Se não ligar já tem outro contatinho, baby Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, dei seu recado Após o sinal, dei seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Pode ligar, pode entender não, tá? Tô ocupada, baby Deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gente, quem gostou de dar um gritão aí, Mariária Salva de palma, Mariária Sucesso na sua carreira É com o Troinha, pessoal do Troinha MC Troinha tá me esperando, bebê Você vai quando, bebê? Eu acho que sexta-feira eu tô partindo Sexta-feira, boa sorte Deus te abençoe É show de bola Tamo junto Solta, Guga Oi, é, é, esse sim Dá um rock, por favor Oi, é Aí, ó Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você tem Mas não vai me esquecer, aceita Mas não vai me esquecer, aceita Você tá todo tão mal Nessa superação digital E é E o que, e o que? Quem é, 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 história e sorrindo E o que? E dorme chorando E dorme chorando Aí você acaba me julgando Eu só liga Eu só ligo pra abusar, Tassiana Vamos que vamos Vamos que vamos Oi Quem te ver Quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando tua saudade Não tá visualizando tua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você tem Mas não vai me esquecer, aceita Mas não vai me esquecer, aceita Mas não vai me esquecer, aceita Você tá todo tão mal Nessa superação digital É história sorrida, é história expect E o que? E o que? Vai! E é história sorrida, é história expect Alô Antônio, peixinho E tá me chorando E tá me chorando E é história sorrida, é história expect Eita, minha aranha E tá me chorando E tá me chorando E é história sorrida, é história expect E é história dançando E tá me chorando E tá me chorando Aí você acaba me... Juninho, juninho Como a aranha E aí você acaba me ligando Ô, ô 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 Tá bom? Você gosta da sacanagem, né, velho? Manda um abraço aqui ao Júnior do Pagode. O Júnior do Pagode aí, querido da galera aí. Grande Júnior do Pagode. É no Pagode. É no Pagode. Solta, Guguel. Lago Doce, pivete. Vai. Juta. Juta com as cabeças. Tão falando, meu geral, porque eu sou assim. E eu não tomo jeito, é do que paga meu boleto, porra. Só te incomoda e tal, desliga o celular. Não pode até salir, mas não sabe ir no chá. Não gosta da minha cara, deu meu jeito, né, mochá. Sinto muito. Olha, um abraço pra galera de São Paulo. Pra assistir nossa live aqui ao Vim Bom. Eita, bebê, é do que paga meu boleto. Eu te incomoda e tal, desliga o celular. Não pode até salir, mas não sabe ir no chá. Não gosta da minha cara, deu meu jeito de mochá. Sinto muito. Balugue, filho da fé. Olha como eu tô preocupado. E a galera dançando. Aí sim, é linda demais. Calma, segura aí, vai. Aê. Trabalhando o jeito, trabalhando o jeito, machá. Falando pra geral, porque eu sou assim. E eu não tomo jeito, é do que paga meu boleto, porra. Eu te incomodo e tal, desliga o celular. Não pode até salir, mas não sabe ir no chá. Não gosta da minha cara, deu meu jeito de mochá. Sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Ô, pressão. Vai aí. Ai. Ô. Joga mais uma. Mais uma vez pra cabeça. Joga mais cabeça. Vai. Tô falando pra geral, porque eu vivo assim. E eu não tomo jeito, é do que paga meu boleto, porra. Júnior. 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 Não gosta da minha cara, deu meu jeito de mochá. Sinto muito. Olha como eu tô preocupado. Ai, beleza. Vai. Vai. Gil. Gil. Que coisa boa, Guguel. Que coisa boa, Guguel. Sabotaram meu copo. Fudeu. Me tacaram balinha. O que eu não fiz, eu não lembro, tá? Nem eu. É, eu tô satana. Sabotaram meu copo. Fudeu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo. Fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. No swing, no swing. Não sei o que aconteceu. Toda vez que ela bebe, ela faz besteira. E diz que nunca mais vai sair pra macaceira. O FDS se junta com as amigas. Comebe todo e diz que tá repetida. E ela vota a culpa na bebida. 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 Sabotaram meu copo. Fudeu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo. Fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Quem foi que sabotou o copo nessa malvinha? Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? Toda vez que ela bebe, ela faz besteira E diz que nunca mais vai cair na bacanceira O FDS se junta com as amigas Bebe pra caralho, bota a culpa E no tomadão, ela bota E no tomadão E ela bota E ela bota E ela bota a culpa na bebida Sabotaram meu copo, me dá carvaria Sabotaram meu copo, me dá carvaria Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? Quem foi que sabotou o copo dessa novinha? Se quer saber aonde eu tô? Eu tô aí Na sua mente sem deixar mais uma vez Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir Bora, Glugler, 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 Glugler Ai, baqueiro Olha, bonito Olha a pegada do baqueiro Olha, Emerson Tu resolveu ligar agora Que eu já te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Agora tá goleira Agora tá goleira Depois que a minha fila andou Carlinha É sério que tu tá querendo Saber onde é que eu tô Vou Fica tranquila Eu tô mais perto que você Bora pra caixinha Vai, vai, vai Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir Eita, balança Minha prefeita Silvana Meu vice Rodrigo Magalhães Tu resolveu ligar agora Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Agora tá goleira Depois que a minha fila andou É sério que tu tá querendo Saber onde é que eu tô Fica tranquila Solta a voz, solta a voz Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você Se quer saber aonde eu tô Na sua mente Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Julinha, Julinha, Julinha Se quer saber aonde eu tô Na sua mente Vocês vai Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Se quer saber aonde eu tô Na sua mente sem deixar você dormir Globler, Globler, Globler Cadê o Cabeça Branca? Cadê o Cabeça Branca, Guguel? Eu pintei meus cabelos, Guguel Não tem um lancha Cadê ele, cadê ele? Solta, Guguel Ixi, maninha Vai Cabeça Branca Cabeça Branca Era um cidadão de bem Um empresário que só pensa em relaxar Fim de semana ele junta as novinhas E promove um churrascão em alto mar A mulherada tudo de copo na mão Biquíno, filetão e nas redes sociais Júlio do pagode Júlio do pagode Vem de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Vem aqui, Júlio Na hora da selfie Coruá nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe em banca é o Cabeça Branca As novinhas na hora da selfie O Coruá nunca aparece Eita Esse Cabeça Branca Ai, bebê A mulherada tudo de copo na mão Biquíno, filetão e na posta na rede social Toda do longe Quem vem Quem vem de longe, pensa que ela é a dona O dono da lancha é o Cabeça Branca É o Cabeça Branca Foi na hora da selfie Mas quem é que paga? E o dono da lancha é o Cabeça Branca A novinha na hora da selfie E o Globo nunca aparece Vê se você encontra aí Deixa eu ver se você encontra aí Eu acredito que não Eu queria chamar um rapaz aqui Dar uma oportunidade a ele Que eu sei que Muitas pessoas não iam dar Deixa eu sair aqui Seu Guglão Calma aí Quero chamar o Júnior do Pagode Não, Júnior do Pagode Fazer o seguinte Venha divulgar aqui a sua música Pega aqui É, como é que é essa música aí Vem cá Vá, Valdir Vá, Valdir Júnior do Pagode Joga a mãozinha Júnior do Pagode Joga a mãozinha Vai, Júnior, vai, Júnior Solta a voz É, batuque improvisado Foi numa sala de aula Onde tudo começou É uma linda garota Foi por isso que me apaixonou Ela estava tão bonita Com batom avermelhado Por isso que eu fiquei, fiquei Mais apaixonado Meu Deus, o que é que eu faço Pra conquistar ela Porque no meu pensamento Só lembro o nome dela Eu conto minutos e ora pra te ver Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer O que posso fazer E mesmo dormindo Só eu com você Salva de palma, gente Juninho Obrigado, viu, velho Por você ter vindo, viu Obrigado, Luciano A oportunidade Pra ter sempre com o Carazans Obrigado E meu irmão Vamos embora O chão não para Simbora, bebê Chega pra cá, Juninho Vem Aumenta o segredo do menino Quem tá tomando um é Eu não quero mais Viver E o que? Volta a vir me trás E esse amor Atenção, meninas Vem o camarote Canta comigo No clima da paixão No clima da limão Solta a voz Vai, vai Eu não quero mais Eu não posso mais Viver Sem ter você Volta a vir me trás Traz a minha panaz E esse amor Que me faz viver Eu não vou te abrir, não Não vou viver assim Com você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim E o que? Vou buscar Esse amor Eu sei que Nada acabou Então vem Que eu juro Sem você Sou brudão só Você é Obrigado, viu? Como um sonho Fini Você é meu sol Sempre a vida Só você Não vê O nosso amor Morrer Abre o coração E vem Atenção, mulherada Atenção, mulherada Eu não vou viver assim Com você longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Então vai Vou buscar Esse amor Eu sei que Nada acabou Então vem Que eu juro Sem você Nem sei Sou brudão só Moçada Já migou Tem mais um, hein, bebê Simbora, então Vai alka pra nós Que emoção, Jane Oi Tem coração apaixonado aí embaixo? Tem Tem coração sofrendo aí? Aí se machuca, né? Vem comigo Fala pra mim que o nosso amor Mas quem será que errou? Quem errou, não sei Quem jogou fora os nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que a minha vida não tem mais amor Quem tá tomando um ar? Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz por quê? Que esse coração Sobe e diz que não Não, não vá Não, não vá Não Então me diz por quê? Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não vai embora, não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Não, não vá Agora, não vá Chama é papai Vem com a gente, vai Solta aqui de cara Por causa do tempo que é curto Quem sabe canta Quem sabe canta Vem comigo Não, não vá Sou amar até o fim Jogê Isso vem Nenê Pega lá E o meu amor Pega lá Então me comece Estar um pouco mais Jogê Não sonha mais Eu só quero você e não vou com o Guel Ninguém te ama, Guel Isso é emoção Esse é bom, Guel Gente, fica do horário Pra não poder passar, tá certo? Do horário aqui E daqui a pouco tem Vai, vai, vai Comido atrás Eu já tô em outra Vai ter cavaleiros Vai, 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 vai Comido atrás Que eu já tô em outra Daqui a pouquinho tem Cavaleiros Alô, Adalto, alô, Lessa, Fórmula 3 Minha prefeita Silvana E o vice Rodrigo Magalhães Léo Recó, Léo Recó Esse é o cara, hein? Aquelas coisas, bebezão Sauda pra mim, vai Rapaz, já pensou Uma hora dessa Segura aí, segura aí Bora mais uma É essa mesmo que vocês querem? Então dá certo Só se vier dançar aqui comigo no palco Que eu chamo Vai Filhinho Fora de mim Meu eletricista Esse é moral Esse é moral Cadê minha galera? Juninho Guiê, guiê Onde é que cita? É bom! Sei que já é tarde Rudei a cidade A você insista em se esconder Lê minha mensagem Isso é maldade Eu quero E até a Siana Vamos, moleque! Vamos! Você vai direto Meu beijo na boca Por nada Você me liga Pra falar Daquelas coisas Sabe que o raqueiro É que te deixa Juro, juro, juro 24 tirando a roupa É o boneto Por nada Você me liga Pra falar Daquelas coisas Sabe que o raqueiro É que te deixa Louca Onde é que cita? Fala pra mim Se vai rolar Nenê Que o teu afim Sei que já é tarde Mas você insista Em se esconder Lê minha mensagem Isso é maldade Eu quero Vigar Com você Quem sabe cantar Quando lembrar da gente No quarto Tirando a roupa Maravilha Do nada Você me liga Pra falar Daquelas coisas Sabe que o raqueiro É que te deixa E a louca Música Quando é que cita? Fala pra mim Se vai rolar Que o teu afim Dou, mãe Que doer Música Onde é que cita? Que doem De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Nilton, você vai precisar E esse é meu Nilton Produção, Manaíra Solta, Guguel, solta, Guguel David, é o nome da fera Boa, David Galera da vida, meu irmão, tem que respeitar, hein Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, Rodrigo Magalhães Tá tudo fora do normal E num momento a gente pode ser tudo, tudo Eu quero ouvir vocês Solta a voz, solta a voz Vai! Oi, vim, bora com minha ficha limpa de saudades E de cabeça erguida Eu sou premação, vou recair Nilton Produções, que cuida de mim Manaíra, tô aí, vim, bora com minha ficha limpa de saudades E de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Manaíra, a Nilton Pra te tirar do fundo desse poço Solta e dá coração, verdade Arlete, Arlete, chegue no amor Vem a cara, vem o amor da minha vida Eu sou, pronto A Nilton Adalto Minha perfeita Silvana Minha galega Obrigado por tudo Que Deus te abençoe Vai! Vai! Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal Colindo pelo junto Você, você, você Vai! Vamos! Oh, de saudades e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Você vai precisar de mim Tô em que doer É só Santa Luzia do Norte Lucas, Rafael, o Minas Você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu quero Isso aí, mas eu caí mesmo Valeu, meu irmão Tô de cabeça erguida É que com ele você tenta comigo Pois sabe que comigo até eu tá bem diferente Deixa marcar na sua bunda É que com ele você tenta comigo Com o meu record Pois sabe que comigo A sua amiga veio me falar Sobre nós dois Que você foi desabafar Logo depois É que o passatempo dele é fazer raiva E o meu verá fazer amor Na minha cama dor Minha pelada e nadinha Agora é com vocês Vai! Vai! É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá bem diferente Deixa marcar na sua bunda É que com ele você tenta comigo 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 Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta comigo Na minha cama dor Minha pelada e nadinha Adição, meninas! Vai! É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Sabe que comigo Sabe que comigo Sabe que comigo É que com ele você tenta comigo Você chega e senta com saudade de mim Porque ele não aguenta Onde é que com ele você tenta comigo Você chega e senta com saudade de mim Você chega e senta com saudade de mim Você chega e senta com saudade de mim Parabéns ao pessoal da saúde Sem contar a minha tia de janela também Que é agente de saúde Eles trabalharam pra caralho A minha comadre também Que é agente de saúde Muito bem, só da voz lá Vamos também mandar parabéns Ao nosso PM Que tá aqui Danilo Dorgerson Botou pra quebrar Tá aqui representando a cidade Fazendo a segurança Fala o seu nome, meu querido De onde você é? É o Lebrinho, o Lebrinho É dali, é dali Gente, eu quero agradecer aqui Desde já A doutora Silvana Tá certo? Essa prefeita maravilhosa Que cuida de flecheiras Tão bem Ela com o Rodrigo Magalhães Tá certo? E toda a galera Que faz a gestão Agradecer aqui A minha secretária de cultura A Geane Ao secretário de segurança Eduardo A todos os secretários Tá certo? Que vêm trabalhando aí Em pró de flecheiras Que vêm a umas festas E festas bonitas como essa Tá bom? O pessoal que cuida Com amor e carinho Tá certo? Da nossa população Doutora Silvana Parabéns por tudo E que Deus continue te abençoando Mais e mais E mais E mais E mais E mais Tá bom? Chegou o horário do Galazans Lessa Fórmula 13 evento Adalto Solta o bebê Sai do chão É agora Quer namorar comigo? Tá de balaçada Eu sou da putaria Tu quer recasamento Eu quero apaixonada Nada contra a sotinha Quer namorar comigo? Tá de balaçada Eu sou da putaria Tu quer recasamento Eu quero apaixonada Nada contra a sotinha Matou a porsada Eu sou da putaria Gil 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 Alô Gil O melhor sou do Nordeste Pai O melhor sou do Nordeste Vai Silvana Atenção meu povo Quer namorar comigo? Tá de balaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer recasamento Eu quero acachorrada Nada contra a sotinha Mas eu gostei da... Quer namorar comigo? Tá de balaçada Eu sou da putaria Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer recasamento Nada contra a sotinha Agora, agora, como é que é? Sou votada das cachorras Vou toda a desgaparia Tô 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 desgaparia O meu porto abraço É meu irmão Edson Razeque Aliás, meu irmão Edson A só que eu deixei uma energia positiva Obrigado, meu povo Tchau, tchau, tchau Fica com Deus Tchau Opa Quem curtiu o swing Luciano Calazones Abre esse P aí, Gildo W3 Abre aí, Gildo Comunicação Beleza aí Gildo Abre esse P aí, velho Beleza Vai segurando aí W3 Comunicação Vai gravar daqui a pouquinho Pronto Agora Beleza DJ daqui a pouquinho, tá? Deixa eu mandar um abração aqui pra galera Enquanto rapidinho Enquanto a galera tá aqui Leia de avião Que é a linha Todo mundo aqui junto Mãe